Música Embraer e FAB iniciam estudos para plataformas de missões especiais. Os estudos serão focados na potencial adaptação das plataformas atuais para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, IVR. A Embraer e a Força Aérea Brasileira, FAB, anunciaram o início de estudos colaborativos para identificação de potenciais adaptações de plataformas para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, IVR. As plataformas a serem utilizadas já são operacionais na Força Aérea Brasileira, como o C-390 Millennium. Música O anúncio ocorreu na Feira Internacional do Ar e Espaço, FIDAI, contando com a presença de Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, e do tenente-brigadeiro do ar Marcelo Canite Damasceno, comandante da aeronáutica. Empresa aeroespacial global de no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e aviação agrícola. A companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer serviços e suporte a clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. O anúncio ocorreu na Feira Internacional do Ar e Espaço, FIDAI, contando com a presença de Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, e do tenente-brigadeiro do ar Marcelo Canite Damasceno, comandante da aeronáutica. Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança e aviação agrícola. A companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer serviços e suporte a clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho